E vai ter que ficar uns dias sem... Na verdade, sem um dia não, até se tirar a habilitação Você não pode mais subir em cima de moto, de carro Calma, calma, calma rapaziada Antes de começar esse vídeo, tá aparecendo na tela Todo mundo que me seguiu lá no Instagram Demorou rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram Segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo E bora pro videozão, marcha! Salve rapaziada! Boa pra nós, Tico na Voz de Moro Family Iniciando mais um videozão de GTA 5 Vida Real pra vocês Rapaziada, tá chegando agora no canal do Tico Vilão Já desce aí, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho E segue o Instagram do Tico Vilão, tá aparecendo na tela Fechou? Família, é o seguinte, mano Quer receber um salão do Tico Vilão no vídeo? É muito fácil, mano É só vocês baixarem aí, certo, mano? A tela e nos comentários E comentar aí, mano Tropa do Tico, seu nome E de onde você tá assistindo esse vídeo Fechou, rapaziada? E sua idade, certo? Vou deixar um salve aqui, ó Pro parceiro Diego de Itu, tem 13 anos Fechou, rapaziada? Um salve também pro José Marcos Cruz E um salve também pro Guilherme, certo, mano? Tamo junto, tem 9 anos Fechou, rapaziada? E pro Enzo também, ó Meu nome é Enzo É nóis, Enzão Forte abraço E é o seguinte, família Tô no hospital aqui, mano E, rapaziada Tá ligado? Quem viu, viu, mano Sofreu um acidente aí, rapaziada E, mano Eu já fiquei sabendo que aquele acidente foi armação, hein, rapaziada Rapaziada Colocaram aquele carro lá E, mano O bagulho foi, mano Deu bololô Agora a gente tem que ver como ficou a moto Mano O Pedrinho disse pra mim Não sei se foi pra me acurmar Mas ele falou que a moto não tinha quebrado quase nada, rapaziada Mas Infelizmente, mano Eu tenho que ficar dois dias de cadeira de roda aí De repouso Certo? E, mano O bagulho foi louco, família Foi mó desacerto Vocês podem ver, mano E eu nem sei andar muito com ela ainda, ó Eu tô igual o Pedrinho Esses tempos atrás de cadeira de roda, mano Ó Cê é louco, rapaziada Mas Tá ligado? Tô firmão, rapaziada Tem maus que acontece por bem, certo? Então Vamos que vamos Vamos agradecer Vamos sair pra fora do hospital, certo? Que não foi nada grave Tô bem Tô firmão E, mano Pleno feriadão Certo, mano E eu pedi pros caras virem me buscar aí, mano Paulinho E, mano E o Mateuzinho Os caras falaram que iam vir me buscar Ai, meu Deus Eu vou cair aqui na escada de cadeira Toma Vou esperar eles aqui fora aqui, rapaziada Enquanto eles não chegam Ixi, mano É ver um golzinho ali Será que é eles, rapaziada? Vamos ver Oh, oh Tchau Secretária Fala, meu tru Vocês estão vendo, meu marido? Ô, parceiro Fiquei sabendo aí O torcimento aí Ô, parça Sem querer, mano Bate no arraio Isso ali Me esborrachei Pai Me derrubou na cadeira, louco Vamos embora Fera, maluco Fera, maluco Mas aí, parça Ô, Mateuzinho Mas foi muito Ah, parça Me ajudou a levantar aqui, parceiro Da cadeira Pra mim entrar no carro Peraí, peraí Posso ir dirigindo o golzão? Posso ir dirigindo, parça? Vamos ver se a perna tá boa já? Não, parça Calma Aê, calma Aê, aê, aê Pronto Entrei no gol Guarda a minha cadeira aí, parça No... Vai com ela Não, louco Guarda a cadeira aqui no porta-mala do golfe Vai com ela Vamos ver com ela, peraí, um pouco Ô, parceiro Vai quebrar Mano, esse cara Fica brincando Essa cadeira aí foi mais de dois mil reais, parceiro É cara a cadeira desse Tem que pagar os pacalha, rapaz Que kawai? Vem cá Guarda essa cadeira, mano Você me machucou muito, Amilo? Olha, mano Guarda a cadeira no porta-mala, parça Parça Passa aí, então Eu não machuquei muito não, parceiro Tá ligado É, graças a Deus, mano Entendeu? Cai no meio dos matos, parceiro Então dá aquela amortecida na queda Mas tem que ver a moto, mano Ficou suave Vamos lá comigo, parça? Ia buscar o gol pra nós ir lá Olha a cadeira, mano Entra aí dentro, Zica Não cabe, só não é lugar que cabe Curou o teto do gol, vai na cadeira então, louco Vambora, vambora Aê, família, cuida ali, Paulinho Daqui a pouco você cai, daí você fica igual a eu, parça Aê, eu que vou precisar dela Nossa, mano Segura, e o bicho é forgado, ó Olha como que ele vai na cadeira Tô no arzinho Rapaz, e é o seguinte, rapaziada, mano Agora a gente vai lá pra casa agora, certo, mano E o golzinho, tem som, tem som? Tem, eu não Chama esse golzinho, é seu, Matheusinho Esse aqui é do meu amigo Banguela Ó, toma Por cima do meu garoto Chama, família Tá saindo do hospital, comprando feriadão O bagulho e como? Daquele jeito Quando comendo, ninguém tá vendo Fala, meu doidão Boa, aí, vai pra cima Chama, viu? Vamos lá, restaurante tem gente Esqueça tudo Toma Chama, família Vai Tá acostumado com o moleque? Me sinto muito black Black Flogar o pico-chefe Roupa de grife com o Juliet Olha a passada dos moleque O boy com o gêmeo Quem não conhece, tá sem internet Então, respira o neto dos moleque E acompanha o set O que era difícil de ter Hoje eu ganhei numa noite Toma, parceiro Vamos que, vamos que Quem tá é nóis Ó, um gol aí, ó Não tá dando, mano Tá muito quente Rapaz, parceiro Vamos segurar, Paulinho Agora você não era o golzinho Mano Aqui tá muito quente Parça, ainda bem, mano Cê é louco, parça E quando eu piso na embreagem Aqui dá uma dor no joelho, mano Deve ser as sequelas, né, meu mano Depois passa Cê é louco Mas é quantos dias De cadeira de roda? É dois dias só, parça Só pra dar uma reposta, tá ligado? Tu tem que tocar fora isso aí, né Não, cê é louco Mas ainda bem Que o Pedrinho tinha ruim, entendeu, parça? Ele me arrumou Porque se eu tivesse que pagar Rapaz, ia dar ruim Ia dar ruim, ia dar ruim Mas é o seguinte, rapaziada Eu vou buscar o golfe ali Pra gente ir lá ver a moto Como ficou, certo? E eu já volto o vídeozão pra vocês Mas que boa E vamos que vamos Aê, família, mano É o seguinte, mano Já botamos a cadeira aqui, certo? No porta-mala do golfão E aí, Paulinho Vambora, parça Vê como ficou lá a moto Lá, o prejuízo Vamos, vamos, vamos Entra aí, entra aí, parça Matheusinho teve que ir embora, rapaziada Então, mano Agora é nós dois No trampão aqui, certo, mano? E aí, Paulinho O que você acha desse golfe aí, meu mano? Vermelho Com essas rodas Ficou top Mano, esse daqui é o que top, né? Mano, então Você não quer me comprar ele, não? Que dependendo lá do prejuízo da moto Eu vou ter que, mano Vender A rica é foda, mano Eu tô com um monte de carro parado, mano Eu nem sei que carro que eu tenho Ó, é que é o seguinte, parça O Pedrinho falou que não quebrou nada, não, mano Mas eu tô achando que ele falou isso aí Pra eu não ficar preocupado lá na hora, parça Tá ligado? Mas não sei A gente vai ver lá Quando a gente chegar lá Porque a pancada, parça Foi num susto Tava num pum Bateu Já caiu a moto Calpa grama Não vi mais nada, parça Capotei Bagulho foi louco E vamos acelerar pra lá, rapaziada Tá lá na base da PRF O Pedrinho falou, mano Tá ligado? E nós vai meter marcha pra lá Enquanto isso Vamos soltar o som do golfão Pra vocês ouvirem daquele jeitão Certo, rapaziada? Acostumado do flash A favela pode estar no topo Nós não tinha nada Nós veio do pouco Do pouco É, me descivo de ter De noite Deus abençoou E mudou os meus planos Me deu uma casa E o carro do ano Carro do ano Chama, Paulinho, meu mano Passado, velho, velho Vamos ver essa Vixe, mano Essa é ruim Essa é boa Essa é ruim Essa é boa Mas eu não quero ouvir essa, não Eu quero ouvir nós já os caras Toma Essa é pesada Essa é de ó Chama De menor, mandra Toma Vamos ver Pera aí Aô Agora vou ouvir um pagodinho Um pagodinho Um pagodinho Eita bagaceira Segura Segura, Paulinho Você tá quieto ainda, mano Pra ver se você tá acordado, tio Ah, tô aqui prestando atenção, mano É que o parceiro Tô estressado aqui, mano Malandro Ixi, mano Eu acho que eu vim na errada, parceiro É na outra, parceiro Vamos ver É aqui, não É na outra, parceiro Ó os rapazes aí dos caras aí, ó Falou, P.R.E. Tudo de bom, amigo Eu não sei onde que é a outra Ah, a outra eu sei Só virar aqui Só virar direito aqui, ó Antes de levar o sonho maior É a guerra Cidade de uma folha Não se diverte Se tem dinheiro Tá no topo Se não tem Tá na miséria Orai por nós, senhor Livrar o nosso Desse mundão Ontem eu falei Com o pastor Tá ligado, família Vamos que vamos, rapaziada Tá ligado, mano Agora já tá me dando um frio na barriga, rapaziada De ver essa moto como ficou Primeira moto nem é minha Nem é do meu irmão Nem de ninguém É de um cliente Certo? Nem sei se o cliente já tá ciente Dessas ideias aí Que eu sofri acidente com a moto dele Mano, meu irmão, parça Vai ficar louco Quando ele descobrir Até agora ele não descobriu, rapaziada Eu fiquei sumido aí E ele não descobriu ainda, rapaziada O bichão tá namorando, então Ele nem tá ficando muito em casa Meu irmão, parça Mano, aquele cara lá é louco, mano Vamos virar aqui, ó Andar o gato Olha lá, chegamos aqui, parça É aqui mesmo, parça Cê é louco Toma Foi aí que eu conheci a fome Eu já falei até Pedrinho trazer a saveira aí, mano Olha a saveira do Pedrinho aí Deixa eu jogar meu golfe Alô Beleza? Deixa eu abrir o vidro aqui pra você me ver Eu sou Eu sou o dono da moto aí, mano Vou jogar o golfe lá de ré, lá Beleza? Posta ali, posta ali Pera aí, Paulinho Não é pra entrar nessa saveira, não, fio A tampa dela tava aberta Tava espremendo a roda ali, fio Rapaz Calmou, calmou, calmou Cadê? Desça a cadeira pra mim aqui, polícia Rapidão Aqui do lado, aqui, parça Desceu aí? Pronto Deixa eu descer aí Pera aí Aê Obrigado, obrigado, obrigado Deixa eu montar na bicha Cadê, senhor? E aí? Como é que ficou a... Ô, parceiro Pera Como é que você tá andando no carro De cadeira de roda De menor Como é que é essa história? Boa tarde, senhor É que eu tô me recuperando, senhor Já Fica parado aí E daí pode O cara... Bora que isso não vem ao assunto, né, senhor? Não vem ao assunto, né? O cara aceita Mas o que aconteceu com a moto? O que eu tô falando com você, ô? O que aconteceu com a moto? Entortou o estribo? Então, a moto, graças a Deus, não fez nada, não Ah, não fez nada Entortou os estribo só Ah, tá de boa Coisa mínima, sabe? Tá de boa, tá de boa Mas, infelizmente, aí duas multinhas, beleza? É, com a multa do quê? Isso é habilitação, né, amigão? E o que mais? Velocidade Ixi, mano Ai, meu Deus Aleluia Mas foi no nome do dono da moto? Sim, no nome do dono Ixi, mano E vai ter que ficar uns dias sem... Na verdade, sem um dia não Até se tira a habilitação Você não pode mais subir em cima de moto Dirigir carro É mesmo? Você vai pegar você Infelizmente, você... Você vai estar sendo conduzido Só se, meu irmão, fazer aquele documento lá Pra não ficar de maior Isso, daí dá Beleza, então, senhor Aê, Paulinho Você leva o golfe lá, parça? Eu levo a saveira aqui Nossa, rapaziada Mó desacerta, hein, mano Nossa Deixa eu deixar aqui Guarda a cadeira pra mim lá, senhor No golfe, por favor Que eu tô ruim aqui da perna, velho Que eu tô manco Deixa eu entrar na saveira aqui Nossa, mano Valeu, senhor Obrigado, mano Valeu Cuidado, hein Falou É... É pra cá, Paulinho É contramão, louco Cala a boca Que é mão dupla É mão dupla, sim Vambora, rapaziada Então, mano Esse foi o vídeo Certo, rapaziada Infelizmente, aí, mano Teve um desacertinho das multas Mas eu já vou ali agora Pagar essas multas Certo, rapaziada Dá um jeito de pagar essas multas E, quem gostou do vídeo Deixa o like Um forte abate com o vilão E é nóis Fui Tchau, tchau 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 Tchau, tchau